Formou, não tem experiência, né? Então, como que você vai arrumar um emprego se você não tem experiência? Eu não vou te dar uma oportunidade de emprego porque você nunca trabalhou na área. Então você vai ficar desempregado pelo resto da sua vida. Só que não, gente. Não vai. Porque se fosse, tinha que parar as escolas. Porque senão ia ter um monte de gente formando desempregado. O que acontece? As pessoas formam, umas conseguem emprego rápido, outras de uma forma intermediária e outras demoram mais tempo para conseguir sua primeira oportunidade. Mas a questão que a gente vai trabalhar aqui é justamente essa falta de experiência. E nessa falta de experiência eu vou falar o que? O que é uma experiência? Então vamos lá. Vamos mudar o foco para você entender. Se você sabe cozinhar, fazer um arroz, fazer um feijão, fazer uma carne, e você vem fazendo isso de vez em quando, mas você vem fazendo, você tem uma pequena experiência em fazer arroz, feijão e uma carne. É uma experiência que você tem, tá? Você é um master? Você é um chefe? Não. Você sabe fazer um prato? Não. Mas uma noçãozinha básica de fazer um basiquinho ali, você já consegue. Então isso não quer dizer que você não sabe cozinhar. Significa que você não é experto na cozinha. Agora na enfermagem. Não tem como você falar que não tem experiência. Você não é experto em enfermagem. Então agora para e pensa. Se você fez campo de estágio, você fez lá duas, três semanas de pronto-socorro, enfermaria, terapia intensiva, centro cirúrgico, unidade básica de saúde da família. Você foi lá, você fez nebulização, você fez um curativo, você fez vacina, você ajudou talvez lá na ortopedia para fazer alguma coisa na engessar. Você tem experiência. Você tem experiência. É isso que talvez não te falaram, mas você tem experiência. Agora, você não é experto naquilo, tudo que você fez. Você tem uma noção. Você tem noção de como se segura uma seringa? Tem. Opa, então você tem experiência, sabe segurar uma seringa. Agora, você tem agilidade, habilidade que um profissional que trabalha há um ano no mesmo setor? Não, você não tem. Você vai ter, desde que você comece a trabalhar lá. Então, o que eu quero chamar a atenção? No seu currículo, a partir de hoje, você precisa colocar as experiências que a sua escola ou sua faculdade, ela te proporcionou. Ela te proporcionou um campo de estágio. Você foi ali com o seu preceptor, você pôs a mão na massa, você não vai sair experto em duas, três semanas, entende? Mas você já sabe fazer. Claro que você é recém-informado, então você tem o quê? Uma pequena experiência. Aí, quando você vai levar um currículo em algum lugar, ou se candidatar em algum lugar, sabe o que acontece com você? Você tem medo. Quando você coloca lá assim, no mínimo seis meses de experiência, você nem envia o seu currículo. Por que você não envia o seu currículo? Você tem medo do quê? Ah, Edra, eles estão pedindo seis meses de experiência. Pois é. A partir de hoje, envia o seu currículo. Edra, mas eu não tenho. Envia. Envia o seu currículo. Te chamou? Estude. Passou na primeira etapa? Estude para a segunda. Passou na segunda? Estude. Para a terceira, se tiver uma entrevista. É, Edra, passei no lugar, cara, mas eu nunca trabalhei. Eles sabem disso. A vaga pedia seis meses de experiência. Você não tinha seis meses de experiência. Você tinha, talvez, até mais ou menos meses, mas de campo de estágio. Então, não necessariamente, essa experiência tem que ser como profissional. Se você não tiver a sua primeira oportunidade, como você vai ter uma experiência profissional? Então, ó, comece a mudar a mente. Para, pensa, reflita. Você fez seis meses de campo de estágio no curso técnico. Você fez um ano de, praticamente um ano de estágio na faculdade. Eles estão cobrando só seis meses. Você tem isso. Você não está mentindo. Você tem. Você não tem habilidade. Você não é experto naquela área ali. E outra coisa. Você foi sincero no seu currículo? Você colocou que você fez o curso técnico ou a graduação. Você colocou os campos de estágio que você entrou. Você colocou os períodos certinhos ali, tudo certinho. Eles te chamaram para a entrevista. Você foi. Você fez a prova teórica. Passou. Você fez a prova prática. Passou. O gestor te entrevistou. Você passou. Você acha que em algum momento eles vão falar assim, ué, mas a vaga estava pedindo seis meses de experiência. Você chegou aqui. Gente, eles já leram o seu currículo. Então, pare de ter medo de competir com vaga de seis meses de experiência. Envie o seu currículo. Você formou. Você tem capacidade para isso. Se você não tivesse capacidade, você não teria formado. Agora, se você se sente despreparado, então corra atrás de alguma coisa para você melhorar. O que não dá é para reclamar da instituição, reclamar do campo de estágio, reclamar das oportunidades que exigem seis meses. E ficar de braço cruzado. Não fique de braço cruzado. Éder, eu posso tentar voluntário? O que você acha? Voluntário não paga nada. Mas é melhor do que você não ter nada. Então, pelo menos você tapou na mão na massa. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência. Isso conta para você. Então, para, reflita. Cara, eu vou fazer um voluntariado. Faz uma semana, faz um mês de voluntariado. Você tem condição de fazer mais tempo? Faça. Por quê? Porque você está pegando habilidade. Você está pegando mais expertise. Você já tem o seu curso técnico. Você já tem da graduação. Algo a mais só vem para somar. Então, é disso que eu estou falando. No seu currículo, a partir de hoje, você vai colocar assim. Eu tenho experiência. Quais são as suas experiências profissionais? Qual foi o hospital que você foi? Coloca o nome do hospital que você foi. O nome do campo que você foi. O que não precisa colocar é o que você desenvolveu lá dentro. Isso, o currículo fica grande e desnecessário. Se você fez estágio em centro cirúrgico, não precisa falar que você ajudou no pré, no trans, no intra, no pós-operatório, em sala de recuperação, pós-anestese. Desnecessário. Eu que sou besta, sei que se você foi para o centro cirúrgico, você passou por isso. Se você fala para mim que estágioou em centro cirúrgico, em pronto-socorro, você não precisa falar para mim de PCR, de paciente infartado, de paciente assim, assim. Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque isso é a rotina do setor. Se você passou por lá, a gente entende que você sabe fazer um eletro, você sabe ler um eletro se você é enfermeiro, tá? Se você passou por terapia intensiva, a gente entende que você se deparou com pacientes graves. E por aí vai. Então, coloca no seu currículo assim, ó. Experiência no setor X, Y, Z. Outro hospital, setor X, Y, Z. Então, coloca os setores que você passou, porque isso vai te ajudar. Vai te ajudar muito, tá? Então, aquela experiência que você está com medinho, está com frio na barriga, uma coisa eu te falo, pode peitar ela, vai dar certo, vai dar certo, tá? Só que você tem que continuar estudando, você não pode parar. Você não pode conseguir uma vaga e parar de estudar. Você não pode levar um não no processo seletivo e parar de estudar, parar de lutar, tá? Então, um não a gente tem todo dia, um sim pode acontecer a qualquer momento, sua oportunidade depende de um sim de alguém. Agora você tem que estar pronto. E se naquele dia você falar assim, ah, estou desmotivado. Aí você fica seis meses de desmotivar, aparece uma oportunidade, te chama e você não estava estudando. Você perdeu mais uma oportunidade, foram seis meses jogados fora. Então, levou um não, continua estudando. Levou outro não, continua estudando. Levou um sim, agarra oportunidade e continua estudando. Sabe quando você vai parar de estudar? Nunca. Por quê? Porque é estudando que você vai crescer e vai ser mais e mais valorizado. Beleza? Espero você no próximo vídeo às 17 horas.